Federico Garcia Hurtado Foi um mito, um mito, evidentemente, do cinema peruano, fundamentalmente, mas também foi um êxito comercial muito grande. É a película que tem maior taquilha durante toda a época do cinema peruano. O 18 de maio de 1781, aqui foram executados José Gabriel Tupac Amaro, o último e mais infortunado dos cincas. Taquilha de um milhão de espectadores, durante várias semanas, em cartelera, e depois se segue apresentando a película. Isso realmente é uma coisa que transcende largamente o ato cultural e artístico. É um fato que tem que ver mais com a história, é dizer, com a transcendência do Inca Tupac Amaro, cuja história a temos levado ao cinema. Então, a gente, evidentemente, se conmociona com a película, principalmente por isso, porque também é um canto para a liberdade, da liberdade, contra o colonialismo norte-americano, ou, em este caso, não, mas o colonialismo em geral, na época do colonialismo español, fundamentalmente. Então, e, sobre todo, de a maneira bárbara que aniquilaron, não somente a Tupac Amaro, mas quase a toda a sua família. Inclusive estamos tratando de repatriar os restos de Fernandito Tupac Amaro, que morreu aos nove anos, vendo o terrível drama que significou o assassinato de toda a sua família e de seus pais, de Micaela Bastidas, sua mãe, e do Inca Tupac Amaro. Então, evidentemente, estamos fazendo um movimento também cultural e político para repatriar os restos de Fernandito, que morreu, como te digo, a pequena idade, de nove anos, e agora, evidentemente, não, ojalá, se possa lograr isto. E o filme chegou a ser proibido? Sim, várias vezes, não somente uma vez. Mas foi, graças fundamentalmente, não, ao resultado deste, de a apresentação a uma série de festivais, os premios que temos ganado com essa película, não, bueno, deixou de ser proibida, não. Então, como te digo, se convirtiu em um hito, não, um hito, não somente cultural, mas comercial. E como você vê a evolução do cinema nessas últimas décadas? Com uma questão de lucha entre o bem e o mal. Considerado, não, o mal, o cinema norte-americano, fundamentalmente, não, que elimina a possibilidade que o cinema peruano possa desenvolver, não, não, e, evidentemente, nós estamos fazendo o possível, não, para que isto, que está dedicado, não, por uma questão, assim, de mercado, fundamentalmente, não. Então, as películas que estamos fazendo nós, têm que ver todos com, definitivamente, fundamentalmente, as que nós fazemos, não, com o que está ocorrendo no Perú, fundamentalmente. Então, as películas não são simplesmente películas, mas também são prototipos, projetos, não, de liberação. Então, estamos vinculados muito mais com a cultura andina, fundamentalmente, não. Então, as películas têm que ver essa impronta, não. Então, lamentávelmente, no Perú, todo o cinema que se está fazendo é um cinema totalmente comercial, pretendidamente comercial, não, cheio de sexo, violência, etc., etc., não. Mas muito pouco a recuperação da identidade e, fundamentalmente, não, a luta contra a opressão, que padece nosso povo. Então, esse é o tipo de cinema que fazemos. Obrigada, Fico. Nesta quinta-feira, 8 de dezembro, a Cinemateca Brasileira e a Fundação Maurício Grabois exibem o filme Tupac Amaro. Mais informações você encontra no site da Fundação. Vanessa Silva, para o Boletim Vermelho.